Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deixe o Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mais um desafio. Só que hoje, o desafio não é comigo, é com essa princesa que está se observando. Oi, nenenzinho. 24 horas fazendo massagem no namorado, vai ser o vídeo! Não vai não! Olha aqui pra mim, você aceita passar o dia inteiro... Recebendo massagem, assim. Passar o dia inteiro fazendo tudo o que eu fizer? Calma aí, mas só o que você fizer eu faço? É. Então tá suave. Tá suave? Porque eu vou ter que fazer, então você vai fazer depois de mim. Tá bom. Então eu não vou fazer nada... Ah, então tipo, se comer cocô na rua assim, você não vai fazer. Não vou fazer, exatamente. Então eu topo. Você topa? Topo, topado. Então, beleza. Pra início de conversa, eu não estou maquiada. Certo. Primeira coisa que eu faço no meu dia, vou me maquiar. E aí, o que você vai fazer? Maquiar também, né? Se maquiar. Não, mas eu tô precisando não tapa mesmo no meu... Tá, né? Então bora se maquiar. Então é o seguinte, todo dia de manhã eu sento no chão. Eu faço exatamente isso, né, Vigê? Eu adoro sentar no chão pra me maquiar. É verdade. Eu tô até fazendo um cocôzinho ali, eu vendo tudo. É verdade. Vem cá ali, né, Vigê? E eu vendo você, né? Porque a gente se ama e a gente gosta mais de momentos íntimos. É isso. Então vamos lá. Pra começo de conversa, eu passo uma base. Assim. E... Faço o meu gostinho. Pra começo de conversa, assim, eu passo uma base e passo no meu rosto. Mas ainda não vai ficar distribuição nenhuma de base no meu rosto. Porque eu vou passar um monte aqui e aí vai ficar tipo um monte aqui. Não, vai, confia em mim que depois tem esse passo. Beleza, tá ardendo meu olho. Você botou dentro do olho? Porque não é pra pôr, né? Mas eu achei que não tinha pôr. Caraca, vai tampar até o meu bigode. E aí, fim? Você passa no rosto inteiro, né? Você postou só na metade. Você postou só na metade? Não, eu vou fazer entre os dois lados. Ah, bom. Era uma demonstração. Era uma demonstração. Pô, mas olha, eu tô sem barba. Tô com preguiça de fazer a barba, mas é mais rápido fazer a barba do que a minha filha. É. Não faz sentido, né? Não. Tropinha. Aí no segundo, eu fiz batidinhas assim. Sim. Pra dar uma amenizada nessa base que tá forte. Tá pesada. Tá pesada. Bom, então a gente vai maquiar aqui e já voltamos. Comigo arrasando. Então pessoal, a segunda coisa é, eu estou de top. E calça vermelha. E você não está igual a men. Como é que você tá me imitando e não tá igual a men? O pai ainda tá offline, vou ficar online agora. Então tá bom. Tadã! Agora sim. Igualizinhos. Agora sim você tá me imitando. Tá ligado. Só pra eu te raspar do sul, mano. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E galera, uma coisa que eu faço todos os dias de manhã ou no início da tarde é o quê? Um story de bom dia lá no meu Insta. Então, claro que eu vou fazer hoje, não vou perder essa oportunidade. Oi meus amores. Como vocês estão? Ótimo sábado pra todo mundo. De muita luz, de muito amor, de muitas alegrias. Amo muito vocês. Aproveitem o dia. E agora, quem vai fazer? Vai lá meu amor. Linda. Bom dia. Meus amores. Hoje um ótimo sábado a todos. Sábado com esse sol lindo, maravilhoso e espontâneo que vem do nada. Então curta muito o seu dia e abraça os seus pais. E bebam água. Achei lindo, gente. Você tá tão lindo, meu amor. Acho que você vai fazer todos os dias. E esse que eu achei muito lindo. Você sabe o que eu tô assim. A gente tá muito, muito, muito... Eu vou fazer um vídeo da Carol igual a mim, só que não usando minhas roupas de hoje, mas usando minhas roupas de 2015. Tá bom. Mandracona. Se vocês deixarem muito, muito, muito like, eu passo o dia imitando ele. Em 2015, assim ó, que eu andava. Em 2015. Mandrac. Uma coisa que eu lembrei agora é que ontem no banho eu não me depilei. Preciso depilar minhas pernas. Caraca, que coisa doida. Né? Então eu vou ter que me depilar hoje. Ah, eu também, né? Tá ligado. Bateu bem no dia, assim, que você tá me imitando, sem querer. Que coisa, né? Que coisa, né? Então vamos lá dar uma depiladinha. Quando for me imitar, quando for me imitar, eu vou lembrar, sabe de onde? De que? Do barbeiro. Porque eu passo a zero do lado, né? Quando eu corto o cabelo. Entendi. Né? Então... E faço um risquinho assim, né? Risquinho na sobrancelha. É verdade, né, vida? É, ó. Risquinho, ó. Hum. Né? Que aí é bom que eu já lembro também, já que depilações estão contando. Eu não considero isso aqui um corte de cabelo, eu considero uma depilação. Mas, tá tudo bem também. Tá bom. Então vamos lá, tudo prontinho, para a depilação maravilhosa. Mas você tá bem mais de boa que eu, porque o seu tem isso aqui, o meu fica caindo. É, o meu tem. Mas o seu não fica caindo, é porque você é reto. Vida, você tá sem cabeça, você tá percebendo? Ah. Vida. Ah. Eu vou te reclamar. Vai? Vou. Tá. Foi isso mesmo. Ó, dá uma lavadinha aqui. Não comecei, hein? Vida, mas sua perna já tá sem pelo. É porque a velha, ela... Tá passando muito, tá passando muito. Não, Vida, a minha velha fica coçada. Ó, depiladinha retinha na zero. Mas é só um pouquinho. Vai lá. Vou cheirar aqui, ó. O começo. Hum. Vida, você topou. Ah, ah. O João é mais fresco que eu. Hum. Hum. Ah, o quê? Hum, agora sim. Agora sim eu tô vendo uma perninha sem pelos. Igual a minha, ó. Minha tá zero pelos. Aqui, zero pelos. Muito bom. Eu tô aqui, já vou mandar marcha, né? Já? Já vai fazer. Manda pilulação completa? Hum. Tá ligado. Coisa boa. Que lindo. Então manda pose. Outra coisa que eu faço bastante durante os meus dias, depois, né, de me depilar, tá bem linda, bem maravilhosa, bem maquiada e etc, é Tik Toks. Eu adoro dançar no Tik Toks, tipo umas dancinhas bem assim, sabe? Umas coisinhas assim. Adoro. Então hoje eu vou gravar Tik Toks, e aí, João, vai gravar junto. Não sirve para essa vida de produtor de conteúdo. Aí caminha. Aí agora eu vou fazer o slow. Eu tô fazendo mal. Você achou que você dançou muito bem, amor? Tá mal. Ficou muito bom. Vamos para mais uma tarefa do meu dia. Uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu não vou perder a oportunidade, é dançar o funk, já que o João adora dançar funk, né vida? Tá ligado? Tá ligado? Não vai. Morta, eu tô faltando uma bundinha, né? Você acha que tá faltando uma bundinha? O peitinho, né? Não, o peitinho tá faltando. Mas eu vou lançar o que isso. Mas e o subáctico? Vixe, eu vou lançar o respeito. Outra coisa que eu faço sempre é conversar com os meus pais. Então eu vou ligar para minha mãe para conversar com ela. Normal. Alô? Oi mãe. Oi mãe. Filha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo. E aí, como é que vocês estão? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem. O que tá acontecendo aí? Tá vendo uma rosa? Sentindo atrás. A gente tá gravando um vídeo. A gente tá gravando um vídeo. Ele tá me imitando por 24 horas. Ah, tá. Tá bom. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem. Mãe, depois eu vou te mandar os aportamentos, tá? Tá. Ai, eu tô ligando errado. Manda pra gente ver, tá? Tá bom então. Tá bom. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Te amo, filha. Beijo. Beijo, João. Beijo. Você quase imitou um beijo? Quase imitou um beijo. Você imitou mais ela do que ela. Eu tava perdido, gente. Eu não sabia. Eu tava perdido. Você tava, né, Vivi? Tava, mas deu tudo certo. Deu, né? Deu. Bom, meus amores. Basicamente é isso que eu faço durante o meu dia. Quando a gente vai dormir, a gente faz as mesmas coisas, né? Então não vai mudar muita coisa. Se vocês quiserem que eu passe um dia imitando o João, comentem aqui embaixo. Inclusive a hashtag de hoje, pra quem ficou até o final, vai ser hashtag JoãoCarol. JoãoCarol? É isso, meus amores. Beijo, beijo, beijamos muito vocês. Tchau. Bebeza, linda. Tô perdido? Amor. Matheus, pode colocar isso depois, tipo, no final do vídeo. Eu sou pra tirar as patas do sovaco. Você vai poder rastar. Eu sou pra tirar as patas do sovaco.